Ok, não me pergunto. TORKORPORTENEN! Ninguém quer saber. Está bem, mãe. Está bem. Ela estava a dizer que o amigo não foi para lá e ela tem que continuar a conversar. Memo a sério, mano. A mãe gosta boé de falar. Ai, eu estou com a luzinha. Fuck it. Por isso é que a mãe foi para a professora, é daquelas que não se cala. Memo, está sempre a falar. Memo a sério, 90 minutos. Não, é 90... Mano, tu não entendes. É 90 minutos. Já me amaste nos tours. É 90 minutos. Para ti, para o prof. É 90 minutos. Depois outra turma a seguir mais 90 minutos. Depois outra turma a seguir mais 90 minutos. É sempre para andar. É uma pausazinha para beber água para não ficar com a garganta seca. E bora. Ai, a puta. Andai um gajo de luzinha. Atenção. Cuidado. Agora o gajo atira o Nine Bag. É da nossa... És tu, caralho. What the fuck? Mano, desta ideia... Mano, eu apanhei tipo, do chão. Balas e eu assim... Ih, caralho. Alguém está com a luzinha também. Não sabia que eras tu. Olha, vem pelos tubos, o cabrão. O que? Eles têm a nossa flag. Já, já. E vai nos comer. Eu tenho a deles. Hahaha. Vai pôr, caralho. Cala. Já tá, mano. É isso? Ia puta, eu sou cancro neste momento. Ih, quase que me mataram. Foda-se. Já me fodi. Né, pô. Este gajo não presta. Mano, eles estão a bazar já. Alguém levou a nossa flag. Acho eu. Está aí a haver um ajuntamento. Eu tenho a flag deles. Ai, caralho. Como é que eu não morri? Anda logo. Está retando. Eu tenho que levar a nossa. Os gajos estavam um bueda longe. Como é que eu não morri ainda? Olha, já estão a mamar. O Guardian. O que? O que? O que? Olha, fiz o meu... Vou fazer aquele contrato. Com o Guardian. O que o f***? Atenção! Requestra Hellstorm! Oh caralho, esta arma é limpa Mano, dai um spawn rape para eu pegar na flag dele Está tranquilíssimo mano, estou em rootless LOL Hahaha, estou em rootless com esta arma Vem para este lado, vem para este lado Ah, foda-se Mano, caga na flag, o gente já ganhou Mano, quero acabar o jogo, já está um minuto à espera Um minuto à espera? Faz kills burro Espera de que? Kills para que mano? Kills são overrated Merda para o meu comando Dá aquela fake info, eu acho sempre que é o... Ah, é o aim assist Oh guys, o guys aprendeu LOL, mas não aprendeu o suficiente Olha, eu também tento pegar na flag de uma merda Mano, eu vou fazer outro streak, o jogo não vai acabar a tempo Mano, olha eu fazer um relentless atras de um barril Tipo, estou num head glitch mesmo simples, estás a ver ao boss Oh, foda-se Deixa-me ver se está bastante bem querer Oh, pronto Eu ajudo, eu ajudo, eu ajudo Ai a puta, filho da puta Obrigado Está na boa mano Caralho mano, é sério que esse gajo sacou dessa merda? Estou-te a mandar as merdas abaixo Estou-te a mandar as merdas abaixo Estou-te a mandar as merdas abaixo Acho eu, yeah Mano, eu já não vou Eu chamei-te sem querer, mano Pois eu... eu... estou a 200 do meu e não queria... eu não queria chamá-lo Yeah, nice Mano, isto está... qualquer coisa de engraçado Estou calzinha mano Eu agora não vou tirar, caguei Hahahaha Olha a best play Hahahaha Calzinha no canto Olha isso Ficou sem balas, não há stress nenhum Hahahaha Mano, também estou de beluzinho Mano, isto é engraçadíssimo A beluzinha é OP? Yeah... quer dizer, é OP É engraçado de azar, não é OP Esta merda isto não presta assim tanto Ah, eu não posso mandar... ah ok 8 segundos, meu Por que é que é tanto tempo? WTF, meu A sério Aqui vai ele Já estão a spamar merdas Não sei se reparaste Não sei se era este o Recon Já me bom roubar qualquer package Clássico Já matei um nube no sul Filha da puta Avanço Ai caralho Avanço mas é o caralho Mano, mata mas é o Recon Tem a nossa flash Olha Foda-se, está ao mesmo ao meu lado Oh puta, eu não consigo apanhá-lo, não é? Já o matei Não consigo apanhá-lo, não é? Não consigo apanhá-lo, não é? Olha 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 Oh man É o cara que eu estava a andar atrás de mim Não sabia Eu não sabia Além disso Eu estava de shotgun Não consegui disparar logo Tipo Tipo Me afastou um bocado Para depois ir para cima dele E pronto Ou só que ele saia o cara da merda da War Machine Eu não lavo um luvo atrás de mim. Olha, eu me desliguei para o cabine. Ah não, é nosso. É nosso, tá atrás? Alpa, eu tinha feito um nuclear de luzinha, tinha tanta piada, se não fosse isto, filha da puta. Olha, pronto! Olha! Alpa, eu só morro para specialists, mano! Levanta de caralho!